Tu achas que o avião foi em relação ao que se passou ontem à noite? Não, querida. Não? Mas poderia ser sobre o que se vai passar hoje de manhã. Eu próprio... Estou para cá. Não, querida, porquê de ontem à noite? Não sei, porque nós tivemos... Eu honestamente nem me lembro bem. Então eu vou-te recordar, querida. Eu sei que... Peraí, deixa-me explicar. Eu sei que eu me levantei... Eu ouvi muito barulho e eu levantei-me... E eu vi que não estavas lá. Então eu fui lá e pensei para mim... Quer dizer, a mim ele diz-me que é para dormir e depois está aí a brincar com as almofadas. Não sei como a intenção de te mandar uma boca para te picar, mas, opá, não era assim nada de sério. Não era nada demais. Certo. E eu disse, estou falso comigo hoje. Era, da verdade, querida, estou falso comigo agora. Eu não sequer tinha o microfone, querida. Ia, mas tu respondeste-me bem a coisa porque eu tipo... Mas eu não... E depois eles perguntaram-me lá em baixo. Ah, mas vocês aceitaram? Eu disse, não, eu acho que o Daniel aos outros dá-me muitas abébias e a mim dá-me poucas. Mas... Queres que eu te expliquei o que é que se passou ontem da minha parte? Sim, sim. E agradeço até pelo facto de teres vindo conversar comigo e estávamos a ter esta conversa. Eu prefiro assim, até porque eu não quero estar sem falar contigo outra vez. Fogo nem eu. Mas eu vou dizer realmente como é que eu me senti. Sim. E pensei, 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 pensei e é por isso que hoje estou com a postura que estou hoje, que estou com uma postura soft e disse que não me queria chatear e não me vou chatear. Sim, eu quero me chatear. Mas vou ser muito sincera contigo. Ah. Eu ontem senti que tu me falhaste. O que é? Vou-te explicar. Senti que tu me falhaste na tua palavra. Senti que achaste mais uma vez que a tua graça se sobrepunha à minha liberdade. Porque há uns dias atrás, Soraya, nós tínhamos estado a conversar sobre este mesmo assunto de dormir pela quinta-gésima vez, não sei, e tu prometeste-me que não voltarias a fazê-lo. Sim, mas o que é que eu fiz ontem? Soraya, novamente, eu estava deitado, estava com a almofada a tapar a luz, estava a adormecer e tu chegaste na tua graça, tiraste-me a almofada, saltaste-te para cima de mim, começaste outra vez com o cutuca de cutuca, quero falar contigo, quero falar contigo, quero falar contigo. Tu achas sempre muita piada. E a questão é esta. Uma coisa que pode ser importante para mim não é obrigatoriamente importante para ti. Portanto, eu já dispersei várias vezes, e há dúvida disso, não podes dizer que eu deixei isto aqui bem claro. Já dispersei várias vezes, quando eu quero dormir, eu quero dormir. Quando nós conversámos há cinco dias atrás, ao ponto de eu ter vindo e falado para toda a gente, ok, relativamente à minha posição sobre o dormir, tu prometeste-me que não voltaria a acontecer. Sim, mas eu antes disse que era... Deixe-me só terminar o meu raciocínio. E tu voltaste a fazer exatamente a mesma coisa. Foste egoísta, no sentido de que tu te divertiste e despertaste-me. Então, enquanto tu te deitaste ao meu lado e passados cinco minutos estavas a dormir que nem uma pedra, eu estive mais de uma hora a tentar pregar o olho. E durante essa hora que estive a tentar pregar o olho, mais de uma hora, foi depois quando eles começaram a fazer asneira e foi depois quando eu me levantei porque eu não conseguia dormir. Sim. Eu pensei que tu te levantaste... Eu hoje comecei a pensar, provavelmente tu te levantaste pelos para ir falar com eles para pedirem para eles fazerem um pouco de barulho. Quando tu me dizes assim... Eu já tinha pedido para saírem do quarto. Quando tu me dizes assim... Ah, comigo tu não sei consciência com mais minhas coisas para aqui brincar, ou que tu não tiveste a consciência que eu estava de pé por causa de ti. Mas ontem... Mas ok, tu tens razão. Mas ontem, como era dia de festa... Mas, Soraya, eu não te pedi para vies para a cama... Eu pensei que seria diferente. Não é diferente, é só diferente na tua cabeça, desculpa. Eu não te pedi para vies para a cama, tu ainda me mandaste um pouquinho a dizer que eu vinha para a cama muito cedo, foste tu quem veio para a cama, foste tu quem veio estrovar outra vez novamente o meu sono. Eu disse que foste para a cama muito cedo. Sim. Ah, foi aí eu tive mal. Eu não queria ter visto isso. Foste tu quem estrovou novamente o meu sono e só tu é que achaste piada. E despertaste-me. E eu fiquei ali super ansioso. E durante mais de uma hora não consegui pregar o olho, Soraya. Por uma coisa que tu me prometeste há cinco dias atrás não voltaria a acontecer. Portanto, a tua palavra neste momento para mim vale zero, amor. E novamente senti que não me respeitaste. Está bem. E por isso é que eu estava a ferver quando tu vieste falar comigo. Eu disse, não falas comigo hoje, mas não era comigo hoje. Eu queria dizer, não falas comigo agora. Também fiquei a pensar nisso.